Se a gente orar, a nossa fé é sã, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Se a gente orar, a nossa fé é sã, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. A vida é mesmo assim, mas a gente orar, a nossa fé é sã, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Se a gente orar, a nossa fé é sã, vai dar tudo certo. A glória de Deus é a glória de Deus, fé é a glória de Deus.